E salve salve manos, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de FIFA Mobile Coreia E eu vou trazer pra vocês algumas dicas hoje pra você farmar TP Vender aquele jogador que você não consegue vender, que tá lá bloqueado e você não consegue vender de jeito nenhum Mesmo apertando pra desbloquear, não aparece a opção lá pra você vender, beleza? Então fica de olho nesse vídeo, que eu vou trazer algumas dicas pra vocês E vocês vão gostar demais, então já chega deixando o like Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais É meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Mas antes da gente ir pra esse vídeo top, eu quero dar uma recadinha pra vocês, se liga só Diz aí, você já conhece a Pontual Games? A maior loja de gift cards e jogos eletrônicos do momento? Pontual Games tem gift cards para várias plataformas Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo, Netflix e vários jogos pra você Compre com toda a comunidade de sua residência na loja Pontual Games Link na descrição Agora sim, manos Vamos nessa Bom, manos, eu sei que vocês querem uma coisa nesse jogo Assim como vocês também gostam de ter no PES Mobile Que é o que? Muita moeda pra comprar o jogador, certo? E a moeda aqui pra comprar o jogador é o TP Essa moeda você pode usar pra contratar o jogador que você quiser Desde que você tenha a quantidade exata para contratá-lo, né manos? Então, caras O TP vai ser igual ao GP que vai ser utilizado no eFootball O GP a gente vai conseguir contratar jogadores com o GP Mas não Icons, né? Segundo a Konami não vamos conseguir contratar a Icone com o GP Já que no FIFA Mobile Coreia O TP é a moeda de troca A moeda de compra aqui dos jogadores E muita gente quer essa moeda Mas não sabe como obtê-la Bom, galera Aqui vão as dicas Mas antes Eu quero mostrar pra você como pegar o Ronaldo Fenômeno Porque muita gente ficou perguntando Galera Pra pegar o Ronaldo Fenômeno é muito fácil Você vai lá no carrinho, tá? E aí você vem nessa segunda opção aqui de cima Nessa segunda opção Que vai aparecer ali, ó Segunda opção E o Ronaldo vai estar aqui assim, ó E você vai conseguir pegar o Ronaldo, beleza? Só clicar nele E você vai receber o Ronaldo grátis Tá bom, galera? Muitos itens grátis você recebe no jogo Pronto Essa dica aí do Ronaldo Batata, né? Fácil demais Galera Eu já ensinei pra vocês como liberar o mercado, certo? Pra você liberar o mercado Você precisa subir de nível, tá? Então quando você sobe de nível Você libera o mercado Você consegue comprar e vender jogador, tá? Você consegue comprar jogador com TP E você consegue ganhar TP Vendendo os jogadores Então se você vender, por exemplo Um jogador que custa aí 500 mil TP Você consegue bastante TP O Kantei aqui É um caso raro Por quê? Eu tô falando que é um caso raro Porque tá custando 10 milhões E nem é Icon, tá? Então eu venho aqui, ó Porque o Kantei nem é Icon E nem é jogador coreano Geralmente os coreanos são muito caros Então o Kantei tá custando muito TP E vai me dar uma quantia boa de TP Se eu vender o Kantei Ah, Jota, mas tu vai vender o Kantei? Sim, porque o que eu quero mesmo é montar um time de Icon Quero jogadores melhores O Kantei é muito bom Mas eu quero jogadores Icons Então o que eu vou fazer? Vou vender o Kantei Mas Jotael não tá aparecendo a opção de vender o Kantei Cadê, Jotael? Cadê a opção de vender o Kantei que não tem? Que você mostrou no outro vídeo que tinha Bom, galera O que acontece é O Kantei está no seu time Aí você tem que tirar do seu time Aí você fala assim Jotael, eu já tirei ele do meu time Mas mesmo assim ele continua inegociável Bom, ele não está inegociável Na verdade ele está no seu time ainda Ô Jotael, mas ele não tá no meu time Já vim aqui Já olhei nos reservas E não tô vendo o Kantei Aí o que acontece, pessoal? O Kantei tá no seu segundo time Como assim, Jotael, segundo time? Tá vendo ali que tá escrito o overall E que tá escrito 145, 115? Logo em cima Tem um ícone com a seta pra baixo Toca nele Tá? Vai aparecer um outro overall Como vocês estão vendo, ó 107 É o seu segundo time Então você clica lá E vocês vão ver Que quem tá lá Kantei O Kantei tá lá Então o que é que você vai fazer? Você vai tirar o jogador Tá? Que você quer vender Desse seu segundo time também Então você tira o Kantei ali, ó Toca no Kantei E toca no item de troca Que é aquelas duas setinhas Uma pra um lado e uma pro outro O primeiro item de cima Tocou ali Vou tirar o Kantei Vou trazer um jogador qualquer Pro time, tá? Colocar aqui qualquer jogador Só pra liberar o Kantei Agora vocês vão ver Que o Kantei Poderá ser vendido Só lembrando uma coisa pra vocês O mercado fecha das 1 da tarde Até as 8 da noite Então você pode Tá achando estranho Que o mercado não tá liberado Pra vocês Outra coisa O FIFA Mobile coreano Ele entra em manutenção Toda quarta-feira, tá? E fica até as 11 da noite Em manutenção É Na mesmo dia da manutenção Do PES Mobile É isso mesmo Então vamos lá Agora eu quero vender o Kantei Será que agora consigo, JL? Como vocês vão ver agora Já aparece o botãozinho roxo Que é o botão de liberar O jogador pra venda Olha só Tá vendo aí, pessoal? Então essa dica é batata pra você Se ele não tá no seu time principal Mesmo assim você não consegue vendê-lo Ele tá no seu segundo time Beleza, galera? Então é só você liberar ele lá Tirar ele do seu segundo time também Que você consegue vender Agora eu consigo vender o Kantei Vou liberar ele aqui Tá liberado E agora eu consigo vender o Kantei Vou colocar ele pra vender aqui Por 10 milhões e 800 mil E vamos ver o que acontece E o Kantei já desvalorizou muito Ele era até mais caro, hein? Vou colocar ele pra vender aqui E pronto Vai me dar muito TP Isso aí é uma das maneiras Mais fáceis de farmar TP É pegando jogadores Digamos assim Mais caros E vendendo eles Tá, pessoal? E você pode vender Os outros jogadores baratos Mais baratos também De 100 mil TP Você vai farmando muito TP JL, mas o que eu faço Com aqueles outros jogadores Que eu tenho de monte? Mano Ou você vende Ou você usa Pra aumentar o nível De outro jogador seu Porque esses jogadores aqui São muito baratos, né? E se você tiver muito repetido Aí é que é bom mesmo Você vende, vende, vende E ganha muito TP Enquanto tá vendendo o Kantei ali Que eu não sei se vai vender rápido Enquanto tá vendendo o Kantei Eu vou mostrar pra vocês Outras maneiras de farmar TP A segunda maneira Pra você farmar TP aqui É você vindo nos eventos Você toca no rosto aqui do background Tá? Toca ali no rosto do background E você vai Nesse ícone aqui, ó Agora a gente tem o kickoff Esse do lado É onde estão os eventos online, tá? Esse kickoff aqui Que eu mostrei pra vocês Eram eventos offline E aqui está escrito TP Por que está escrito TP aí, JL? Porque esse é um evento Que abre em algumas horas do dia Pra vocês jogarem e ganharem TP Como vocês estão vendo Agora tá liberado pra mim Pra eu entrar nesse evento Eu tenho que pagar 100 mil TP E o que acontece? Eu pago 100 mil TP Só que tem um porém, né? Se você perder Você tem que pagar uma quantia menor de TP Olha, não sei se É menos de 100 mil Eu ainda não joguei ainda Geralmente é só libera em algumas horas do dia Tá? Não é toda hora que tá liberado Então Eu pago 100 mil TP agora Entro no evento E vou jogando Eu ganho 50 mil Por uma vitória 75 mil Por duas vitórias 125 mil Por três vitórias E se eu ganhar tudo Eu ganho mais 250 mil Ou seja Dá pra formar bastante TP aí Né? 75 mil Mais 125 mil Dá 200 mil Mais 250 mil 400 mil Menos os 100 mil Ali eu vou ter um total De 300 mil TP Ou seja Se eu ganhar As partidas aqui Eu vou ter Um lucro No TP Então galera É mais um jeito De formar TP Tá? Depois eu vou jogar esse evento Pra vocês aqui Que eu não joguei ainda Mas é assim Você paga os 100 mil TP ali E aí É só Você jogar o evento Tá? É online Se você joga contra outros usuários Aí Tá? Ganhando Você ganha TP Se você perder Infelizmente Você tem que voltar aqui E pagar uma outra quantia de TP De novo pra jogar Entenderam como é o evento? Mas é bem legal É bem top Cara Esse evento Não tem o que fazer não Apertou ali Você vai direto Pra jogar com outra pessoa Tá bom? E aí Depois pra recolher É só tocar aqui nos ícones Aqui em cima Que você recolhe o TP Mais uma dica Pra farmar TP Agora No rosto do Haaland Só que essa dica É como eu falei Você precisa liberar Os outros níveis Você precisa Liberar mais níveis Você precisa evoluir O seu level Lá em cima Eu tô no level 21 Ah JT Como é que faz isso? Eu já mostrei pra vocês Em outro vídeo Mas é muito fácil Vai lá Nos aumentos de habilidade Na verdade Impulsos de habilidade Na verdade Aí você usa Todos aqueles impulsos De habilidade Que você vai subir De nível rapidão Então você vem aqui Na foto do Haaland E vocês estão vendo ali Que ali libera nível 11 Se eu não me engano Aquela bolinha Com Três Três Is romanos Tá certo? Naquela bolinha ali Galera É onde a gente joga Um evento Tá? Modo sim Modo treinador Modo manager Igual A gente faz Aí digamos No PES Mobile Só que Com um diferencial Pessoal Nesse diferencial Que eu vou mostrar Pra vocês agora É muito top Tá? Primeiro Você ganha TP Olha só aqui em cima Tá vendo ali em cima? Tem um izinho Você toca naquele izinho E você vai ver Todos os níveis Que você sobe Quanto de TP Você vai ganhar Se você ganhar Seis pontos aqui Você ganha Cem mil TP Na próxima Você tem que ganhar De novo Por exemplo Eu tô com quatro pontos Se eu ganhar mais uma vez Eu vou a sete pontos E aí eu ganho o TP E ainda ganho o jogador E assim vai galera Quando você vai subindo de nível Você vai ganhando TP Tá vendo galera? E aí mano É uma forma de você Jogar e se divertir também Eu vou mostrar pra vocês aqui A galera perguntou Como é que faz Pra mudar o campo ali No símbolozinho do campo ali Você toca ali E você muda o campo Tá? Você pode mudar o campo Inclusive vou mudar aqui Vou deixar esse campo Pra jogar Ok? E aqui ó Você toca no botãozinho verde Vai ter um botãozinho verde Aqui ó Tá vendo? Vai ter um botãozinho verde Aqui Você toca no botãozinho verde E vai jogar galera E aí cara Você não controla o time Quem controla o time É a máquina E o que você faz? Você faz apenas As ações Durante o jogo Como assim JL? Ações Bom Lá em cima No canto superior Direito Vão aparecer opções Pra você Simplesmente Apenas Comandar o seu time Mandar o time Pro ataque Mandar o time voltar Fazer jogadas E por aí Vai Beleza? Vocês vão ver Quando começar a partida aqui E aí galera É top demais Nesse momento Lá em cima Como vocês estão vendo No canto superior Direito Está pra ataque Tá no modo ataque Mas eu posso mudar ali E colocar Pra saga Pra voltar As setas Pra fazer jogada De cruzamento Jogada ensaiada Pra conter A marcação Então eu vou colocar Essa jogada aqui E aí é só apertar No botãozinho roxo E pronto Agora o time Vai trabalhar De outro jeito Vai fazer As jogadas De outra forma E é Uma maneira Muito legal Você que gosta De modo manager Então esse FIFA É bem completo É bem legal mesmo E ainda você pode Farmar TP Quando terminar a partida Aqui eu volto Mas vocês já entenderam Como é mais ou menos O esquema do jogo Né pessoal Toca lá Toca lá em cima Escolhe o jeito Que você quer jogar Tá certo Agora eu vou fazer Jogadas aqui Tipo de lançamento Tá Pra que eles Deem muito lançamento Né Pra quem gosta Quem é do PES Mobile Que é lançador Aí ó Eles tentam sempre Dar as bolas Por cima Tá tentando sempre Dar lançamento E agora Vamos tentar aqui Conter né Vamos tentar conter O cara que ele Tá vindo pra cima Aqui ó Tá vindo no ataque Vamos tentar conter ele Então você pode fazer Isso aí cara E é muito legal Você pode se divertir Bastante Apenas Comandando seu time Sem precisar Tá jogando né Mas aí É uma questão De escolha Eu mesmo Eu não gosto disso Eu gosto de controlar O time Mas você Deixa aí embaixo Nos comentários Quando terminar a partida Aqui eu volto Pra gente ver Se eu ganhei Ou se eu perdi Bom mano Terminou a partida Aqui e a gente Empatou A gente empatou Aí E a gente vai ganhar Mais um ponto né Então no caso agora A gente ganhou mais um ponto Agora no ranking E a gente ganha Recompensa também Por jogar Ganhamos 1500 TP Não é muito Mas agora a gente foi Ali a 5 pontos né A gente precisa De 6 pontos ali Pra ganhar os outros TP Ou seja Mais um empate A gente ganha ali Os TPs Que tem disponível Que no caso Seria 100 mil TP Então galera Aí mano Você consegue farmar Muito TP Rápido 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 Galera Então mano Tá aí a dica Pra vocês tá Vocês vão conseguir Farmar TP demais E contratar o jogador Que você quiser aí No mercado Se você não tá entendendo nada Dá uma olhada No outro vídeo aqui Como traduzir o FIFA Mobile Coreia Que vai ficar legal demais Pra vocês jogarem Beleza? Espero que vocês tenham curtido a dica Qualquer dúvida Deixa aí embaixo nos comentários Que eu vou tentar trazer pra vocês Em uns próximos vídeos aí Da gente Tá bom? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Tá aparecendo logo aqui em cima Do outro lado ali Vídeos anteriores Fui galera Até a próxima Valeu demais